Fala tio Chico, boa noite. Boa César. César de Cabo Frio. Opa. Esse canal seu é o pior do YouTube. É verdade. Diz uma coisa, por que esse projeto da Yamaha foi tão mal sucedido, cara? Esse MT-03, bicha beberrona pra caramba. Teve um amigo que tinha uma, trocou por um gol, porque o gol tava gastando menos do que ela. Isso eu usava pra ir pro trabalho. Que doideira, pra que projeto é esse, que louco. E eles não mudam isso não, né? Rapaz, deixa eu te mostrar aqui. Só pra comprovar aqui uma teoria da MT-03. É igual ao Opala. É isso aqui, ó. Olha só. Faleceu um bloco de motor Opala 6 cilindros. Nasceu uma mesinha com adega. Olha que lindo. Esse aqui era um bloco de um motor 6 cilindros do Opalão. E nasceu uma mesinha de adega. Olha, coisa linda. Nasceu. Aí o que que acontece? Vem um miserável alma de porco. Escrita o tio Chico e bota Opala é soda. Morre e continua bebendo. É a MT-03, bicha. É essa desgraça. É a mesma coisa. Entendeu? Essa moto, ela foi feita pelo demônio, bicha. Entendeu? O demônio que construiu, constituiu, construiu essa moto. Ela foi feita pra consumir. Entendeu? E é assim, amiguinho, é o seguinte. Por que que ela é ruim? Porque ela não tem o VVA, que é o comando variável de válvula. Não tem. E pra você ter ideia. Ah, mas por que, por que, por que, por que, por que, por que não? A NMAX, não é como diz o Tanaka, a NMAX. Tem. Tem VVA. Tem comando variável de válvula. Por que que eles não colocaram no MT-03? Porque não quiseram. Porque não quiseram. Entendeu? É isso. Simples. Tem um MT-03 Sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto Eu vou pra balada Eu sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto Minha mãe paga o cartão Eu sou dono de imposto Minha mãe paga o cartão Eu sou dono de imposto MT-03 Música